O que o senhor sentiu quando o senhor ouviu esse relato, quando o senhor soube que ele havia dito para a imprensa que tirou uma arma para atirar no senhor na antessala do Supremo Tribunal Federal? O senhor aumentou seu staff de segurança? Concorda com colegas que acham que esse episódio pode incitar agressões ou até mesmo tentativa de assassinato? Primeiro, eu senti uma pena enorme das instituições brasileiras. Eu sou um estudioso das instituições brasileiras e estou nisso há muitos anos. E todos nós vimos na Procuradoria-Geral da República, veja, um nome que todos conhecem é um ícone como Zé Paulo Sepúlveda Pertence. Mas por lá passaram nomes que depois foram, inclusive, para o Supremo Tribunal Federal. Quando a gente imagina que agora a Procuradoria estaria entregue em mãos de alguém que pensava num faroeste ou coisa do tipo, isso realmente choca e dá pena de ver como que nós degradamos as instituições. Como que se fizeram escolhas tão desastradas? Em relação à pessoa, eu só posso recomendar, como fiz na nota, um tratamento psiquiátrico.